Alô, alô, YouTube! Político é tudo igual, todo mundo rouba, só tem ladrão no governo. Essas são algumas das frases que provavelmente você já falou, ou pelo menos ouviu alguém falar por aí. Isso já é meio que normal entre os brasileiros, um estereótipo tão comum quanto todo brasileiro gosta de futebol. Mas além de só reclamar e compartilhar memes nada ver na internet, você já se perguntou por quê? Por que tem tanta corrupção no Brasil? Bem, vários pesquisadores já falaram várias coisas diferentes. Alguns falam que é histórico, outros falam que é por causa da pobreza, outros culpam ideologias de esquerda e direita. Alguns falam até que é do DNA dos brasileiros. Apesar de todos os argumentos terem fatos que talvez contribuem para a corrupção hoje, tem uma explicação que é bem mais simples e muito importante de entender. O ciclo da política no Brasil. Que ciclo é esse? É um processo meio como uma bola de neve que já está presente no Brasil há muito tempo. Tudo começa com você, o cidadão brasileiro. A gente sabe que a maioria das pessoas acha que todo político é corrupto. Por causa disso, as pessoas acabam não gostando de política, não dão muita bola, e o mais importante, não prestam atenção quando votam. Eu entendo isso. Antes, eu também não gostava de política, não sabia quem eram os vereadores, deputados, pensava em outras coisas. E aí, como a maioria dos brasileiros, acabavam votando em qualquer um. Aquele que parece legal, aquele que tem aparência melhor, aquele que dá um bom discurso, que parece que defende minhas ideias, até aquele que é mais engraçado. O pior é que os corruptos no Brasil sabem disso, e eles adoram. Eles tiram vantagem disso fingindo ser bonzinho e gastando um monte de dinheiro em campanha. Eles vão para grandes empresas e fazem esquemas não muito legais, pedindo dinheiro em troca de favores e preferência quando eles forem eleitos. Com dinheiro, o político consegue fazer uma campanha muito boa. Propaganda bonita, vários cartazes, panfletos, etc. Aí, quando a pessoa vai votar, mesmo não sabendo muito bem quem votar, ela vota naquele que pelo menos a reconhece, porque a cara dele estava em todo lugar nos últimos meses. Os políticos também treinam muito para falar bonito, e assim encantam as pessoas, fazendo elas apoiarem ele só porque sabem falar bem. Talvez isso aconteça menos nas eleições para presidente, governador, prefeito, que é bem mais discutido em todo lugar. Mas vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, ninguém liga muito, nem sabe quem está concorrendo e acha que nem é importante. Mesmo eles sendo, na verdade, os que são mais importantes, porque são eles que fazem as leis boas ou ruins que temos que viver. Depois que os políticos ganham as eleições, aí eles começam a roubar, aproveitar dos seus privilégios e ganham mais dinheiro ainda. Eles também aproveitam e colocam amigos e parentes em cargos comissionados, que são aqueles cargos que o político escolhe quem ele quiser para colocar. E essas pessoas são leais e ajudam todo o esquema, facilitando a corrupção. Só para você ter uma ideia, existe mais de 20 mil cargos comissionados no Brasil, bem diferente do que em outros países menos corruptos. Aí o que acontece? Algum desses escândalos de corrupção saem na mídia, e para piorar também não tem nenhuma melhoria no país. Aí isso deixa as pessoas bravas, tanta corrupção faz elas não gostarem de política, não querendo prestar atenção. Afinal, todo mundo é ladrão e não tem nada que você pode fazer para mudar. E aí, nas próximas eleições, elas votam em qualquer um de novo, porque acham que não faz diferença. Conseguiram perceber o ciclo que falei? De novo, pessoas bravas, não ligam para a política, não sabem em quem votar, acabam votando em qualquer um, que faz com aqueles que têm dinheiro sujo, ganham as eleições. E aí eles roubam durante o mandato, escândalos aparecem na mídia, deixam as pessoas bravas e menos e menos pessoas gostam de política. E aí o ciclo começa de novo. A gente está nesse ciclo vicioso e não conseguimos sair. Tem alguma solução? Tem sim. Conhecimento. Quanto mais as pessoas aprendem sobre política, mais elas vão ficar atentas, e aí o ciclo pode se quebrar e formar um novo. Olha só, o governo tem alguns políticos bons sim, mas são tão poucos que é difícil achar no meio de tanto ladrão. Como não são corruptos, não fazem combinados maus com empresas e não diziam dinheiro. Como também não estão no sistema, são ignorados pela maioria dos outros políticos e sua voz abafada. Mas também, a maioria dos candidatos bons nem conseguem se eleger, porque como eles não fazem aqueles acordos e não estão no sistema, eles acabam tendo menos dinheiro para a campanha, não aparecendo muito como os outros. Aí as pessoas nem sabem que eles existem direito. Mas quanto mais o brasileiro se interessar e buscar aprender mais sobre política, mais ele vai conseguir identificar os políticos e candidatos bons e maus. Aprendendo de política, vendo e lendo jornais diferentes, pesquisando a vida e o trabalho dos candidatos, enfim, adquirindo mais conhecimento. E conhecimento é liberdade. Políticos maus não gostam muito que as pessoas sejam assim, que busquem mais conhecimento, aprender, essas coisas. Porque isso faz elas pararem de votar em qualquer um. E político, por mais corrupto e ladrão que seja, não consegue fazer nada se ele não é eleito. As pessoas gostando mais de política sabem mais em quem votar e pesquisam mais. Assim, políticos bons se elegem, aqueles que vão realmente trabalhar para o povo, fazendo o país progredir. E daí mais pessoas começam a se interessar por política, porque ela funciona e um novo ciclo começa. Precisamos acabar com o ciclo mal e começar o bom. É um processo demorado, não vai acontecer direto nas próximas eleições, mas com o tempo, com mais pessoas aprendendo e se interessando, se envolvendo, votando com cuidado, menos chances de corruptos se elegerem. É esse o motivo que eu tô aqui. Com esses vídeos simples, eu quero tentar despertar o interesse de política dos brasileiros. Em você. Se você também acredita que conhecimento pode ajudar, dá um joinha nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. E aí quem sabe esse interesse também desperte nelas. Lembre-se, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam.